Estou aqui hoje para comunicar que os semáforos chegaram um pouco de atraso, os novos que serão trocados aqui nas mediações aqui do Correio e da Cooperativa. Por esse motivo, a gente vem a público, está avisando aí para o pessoal, ficar atento nesses cruzamentos, porque os trabalhos começaram hoje, de instalação dos postos onde vão ser colocados os indicadores ali de temporizador para pedestre, e a partir de amanhã será feito no grupo focal. E com esse trabalho, o que acontece? Será desligado totalmente o semáforo, será retirado do local. Então teremos um transtorno aí mais ou menos de 5 a 7 dias, onde estaremos fazendo totalmente a reestruturação do local. Vamos estar repintando todos os braços dos semáforos e a instalação será feita dos novos, inclusive com parte elétrica nova e tudo conforme a gente já lhe citou. E assim que isso ficar pronto, vai ser notificado para vocês, mas em torno de 5 a 7 dias. A gente não tem uma previsão correta, mas é esse tipo de previsão que eles falaram em cada semáforo. Então primeiramente vai ser feito no Correio, onde vai começar a partir de amanhã, dia 12 de maio, quando já começa amanhã a ser já desligado o semáforo. Então peço e preste atenção ao motorista, tenha atenção redobrada, porque o local vai ficar perigoso para o cruzamento, tanto para o motorista como para o pedestre. Então peço que, por favor, tenham mais calmo, mais devagar e que na hora do cruzamento ali, vocês estejam bem atentos. E isso também vem para uma melhoria da cidade, onde a Prefeitura vem investindo muito, no trânsito, na infraestrutura em geral, para estar trazendo mais segurança, tanto para o pedestre como para o motorista.